Vem, amigos do Flow Sport Club, tô aqui com muito prazer. Vivo, Dave, Ross. Saiu do Real Madrid? Opa, saí. Tá cansado, né? Descansar um pouco agora, né, Galvão? Tá meio coroa já? Tomei coroa já. Galvão, é uma grande satisfação de ter aqui. Sinceramente, eu tô achando até um pouco inacreditável que a gente tá conseguindo fazer esse programa aqui. Muito obrigado mesmo por ter vindo e a gente vai ter um papo muito legal aqui. Até porque, né? Quero falar muito de miangão aqui também, além de ser eu sou brasileira. Rapaz, eu fiquei sabendo agora que nós estamos em dia de comemoração. Ah, é? Você não sabia? Não. O teu não se preparou pra apresentar o programa, não? Nossa, mas já de início assim. Que porrada, que isso?